o bicho sai agora pegar a sorra voltando bastante o bicho aqui da vermelha ele chega que tem muita periquilha o que? o bicho está danado o bicho vai beber aqui o bicho o bicho vai beber aqui o bicho o bicho está trocado e tudo abogado o bicho está trocado o bicho está trocado vai entrar aqui é? não, aí é a fazenda não, para entrar na fazenda não o bicho está direto vou deixar o carro aqui o cheiro não vai para lá não é? não que onde é? aqui